Abaço, não é? Abaço? Abaço? Abaço, abaço. Abaço. Abaço, abaço. Abaço, abaço, abaço. Abaço, abacão. Abaço, abacão, abacão. Abaço.... Seja por aqui. Ta E pra elever, vai, vai, vai E pra elever. Eu vou ir para lá, eu vou ir para cá. Eu vou ir para cá. A Câmara da Câmara da Câmara. E aí Está Kampungan Boa! 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 o o o o o